Gente, eu estou aqui para falar de novo da SkyLivre. SkyLivre é um produto problemático da Sky. Veja aqui quantas reclamações tem da SkyLivre. Somente em uma reclamação que foi aberta no site Reclama Aqui. São 329 comentários aqui da galera botando para quebrar na Sky. Veja só, 329 comentários. Isso é inacreditável que a Sky trate o cliente dessa forma. Eu pergunto a você, essa empresa merece algum respeito? É por isso que a galera tem SkyGato. É por isso que ninguém aguenta isso. Você vai lá, tem SkyLivre, comprou SkyLivre, você tem canais abertos. Como é que de uma hora para outra tem que fazer recadastramento? Como é que de uma hora para outra você tem que cobrar 32 reais? Sinal Sky é um site que foi criado para que a Sky tire das pessoas 32 reais para recadastrar SkyLivre e voltar a ter os canais abertos. Olha só, o CNPJ está aqui de quem é. Serviços de cobrança, assessoria limitada. Ou seja, é uma empresa de cobrança que a Sky colocou lá nesse site para cobrar dos clientes. Cobrar a recarga, isso, cobrar a recarga mesmo. Para que a pessoa bote a recarga e possa ter os canais abertos de volta. Ou seja, você não precisaria disso porque a Sky é livre. Quando você comprou a Sky, ela tinha os canais abertos, não precisava pagar nada. Como é que de uma hora para outra muda e você tem que pagar uma taxa anualmente? Não venha me dizer que isso foi por conta de simplesmente uma assinatura que o governo fez lá e passou a ser pago esses canais. O consumidor não tem nada a ver com isso. O consumidor comprou um produto da Sky que prometeu ser livre até o resto da vida. Até o cara morrer tem que ser livre. Então, se a Sky promete isso, tem que cumprir até o final. Custa o que custar. Se a Sky tem que pagar esse canal para o consumidor, que ela pague. Então, é uma reclamação de 329 reclamações aqui das pessoas. Eu vou colocar só algumas para vocês darem uma olhadinha aqui. Sérgio Lima aqui comentando. Lixo essa Sky é livre e ele bloqueia o sinal. Bloqueia, ok? Glória Maria, quero que volte logo. Está muito ansiosa aí com essa Sky que está sugando as pessoas. Mais um cliente aqui é Edson Vale. Quero atualizar minha Sky. Coitado desse. Não tem outra oportunidade. Tem que fazer o que ela manda. Quero atualizar a Sky. Gente, esse Mano Bianchi aqui, ele está ficando até louco. Estou ficando louco. Estou ficando louco. Esse cara aqui já endoidou. Querendo ter os canais de volta. O que ele deve fazer? Ele colocou um comentário há 11 semanas atrás. Safados. Simplesmente resumiu tudo. José Lopes, maldito Sky lixo. Era Globo lixo, agora é Sky lixo. Então, tudo é lixo. Mais um comentário de Sérgio aqui. Todo ano é a mesma tentativa de golpe. Bloqueia o sinal para tentar forçar as pessoas a comprar pacotes de programação. E essa parece que é a estratégia da Sky mesmo. Quando ela bota uma empresa de cobrança para fazer isso. E de Jefferson dizendo que é um roubo. Isso é um ponto de vista jurídico. É um roubo. Porque você comprou e agora vem cobrar depois. Na hora que eu comprei, não era para cobrar nada. Da última vez que fiquei sem sinal, foi muito bem atendida pela Sky. Mas no momento, estou sem canal. Essa está com paciência. Essa aí realmente provavelmente não vai conseguir nada com a Sky. e nada de canais abertos. Ela vai conseguir. Quero saber por que saiu fora todos os canais que estão liberados. Silvio, Flávio, Brito, Melo. Que faço. Que faço tem que pagar de novo? Pelo amor de Deus. Estão aprendendo com os deputados e senadores. E é isso pessoal. A Sky Livre realmente está com essa estratégia de cobrar dos clientes. Eu recomendo a vocês. 331. Abra uma ouvidoria na Anatel reclamando. Dizendo que quando vocês compraram, era livre e agora está cobrando. Eu tenho certeza que com isso, você vai resolver seu problema da Sky Livre. E se não resolver, infelizmente, só na justiça vai ser resolvido. Ok? E eu vou ficando nessa. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.